Ah, então fica o teu programa. Tu fazes o trabalho e eu estarei apenas a tua parceira de piadas. Ok, se calhar não era uma emergência e emergência, mas já que estão aqui, que tal gelado de iogurte? Ah, eu ofereço. Por que é que havias de inventar uma história tão parva? Diz-nos o que é que se passa. O que quer que seja, não faz mal, somos teus amigos. Buena Festa. Era conhecido como o melhor planeador de festivais. E também tinha ligações com informadores e mercadores de armas com muito má reputação. Mas eu achava que tinha morrido. Recordo-me muito bem dele. Daisy, controla-te, não podes roubar assim a minha tigela de arroz. Aqui a treinadora Brandy vai-te pôr em forma para o amor. Eu vou contar o conto. Há muito tempo, no tempo da Grécia Antiga, vivi o Rei Midas. Este ano portei-me mesmo muito bem, por isso, inclui-se faz favor muitas coisas na minha lista de prendas. Parece que os meus amigos se esqueceram do meu aniversário. Ah, mãe. Bom trabalho, Dracel. Para a próxima vamos ganhar. Vim este poço. E não vou contar. É um poço para desejar. Um desejo vou pedir. E seja ele qual for. Se o desejo é coar, encontrarei o amor.